E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês três boas indicações de filmes coreanos que vocês podem encontrar lá no catálogo da Netflix. Eu sei que tá caro, mas ainda tem alguma coisinha que vale a pena. Que o cinema sul-coreano tem tomado o mundo disso, ninguém tem dúvidas mais, né? A cada dia que passa, brota um novo filme, uma nova série, um dorama, de lá pro nosso deleite, né? E o streaming, ele tem ajudado e muito a disseminar esse tipo de produção, não só de lá, como também de vários outros países, o que é muito bom pro bom e velho amante de audiovisual. Mas hoje é dia de indicações coreanas do catálogo da Netflix, depois eu volto aqui e trago pra vocês indicações de outros países, beleza? Mas antes de mais nada galera, vai deixando o seu like que ajuda demais. E se inscreva no canal se você é novo por aqui e agora vamos às três indicações. O primeiro filme que eu quero trazer pra vocês é desse ano, 2023, chamado Na Palma da Mão. Nele, temos como protagonista uma jovem chamada Nami. Ela leva uma vida comum, até que um dia voltando pra casa meio bêbada, depois daquela baladinha, aquele rolezinho com os amigos, ela perde o seu celular no ônibus, um jovem chamado Jun Yong o encontra e o devolve. Porém, antes de fazer isso, ele instala um programa de espionagem em seu aparelho. A partir daí, a vida da nossa protagonista começa a se revirar. No começo, ela acaba não percebendo e quando ela percebe, as coisas parecem já ter saído completamente do controle. E ao mesmo tempo em que isso tudo tá acontecendo, também temos o detetive Jimen investigando um assassinato muito misterioso que acaba fazendo com que esses dois caminhos se cruzem de alguma maneira. Se querem saber, assistam o filme. O antagonista dessa trama talvez seja o ponto mais alto da produção, de maneira simples. Com poucas palavras, ele consegue expressar ali uma frieza tão grande. Um cara que gosta de se divertir às custas das suas vítimas, até que elas não lhe apeteçam mais, sabe? E ao mesmo tempo em que a gente tem esse filme abordando esse suspense de um stalker fora de controle, atrás de sua vítima, temos também ali nas entrelinhas, onde podemos entender que o personagem é quase uma resposta à sociedade. Ele é totalmente alienada em seus aparelhinhos tecnológicos e como esses excessos da utilização deles podem ser prejudiciais. Sem dúvidas, é um filme que deixa ali o espectador ruendo as unhas, cheio de reviravoltas e vale muito a sua assistida. E agora bora pra próxima indicação? A segunda indicação agora fica por conta de um filme de 2017. Fui um pouquinho lá atrás, chamado Sonhos Lúcius. Um filme que se equilibra muito bem ali no thriller policial, uma ficção científica. E nele o nosso protagonista é o Daerou. Um pai solo que é jornalista investigativo e por já ter denunciado grandes escândalos, ele coleciona verdadeiros desafetos. Um determinado dia, enquanto passava ali um tempo com seu pequeno filho, Daerou acaba sendo dopado e o seu filho é sequestrado. Agora a questão é, qual desses possíveis desafetos poderia ter feito tamanha atrocidade levando seu filho dele? Três anos se passam, as coisas parecem ter voltado ao normal ao seu redor, mas o Daerou não. Ele continua ali obstinado na sua busca pelo seu filho, o que qualquer pai e mãe faria, né? E em uma de suas pesquisas ele acaba descobrindo uma técnica conhecida como Sonhos Lúcidos. Que faz com que a pessoa mergulhe em seu próprio subconsciente na busca de detalhes e antigas memórias que a princípio passaram ali, digamos, despercebidos. Sim, se você lembrou de alguma maneira do filme A Origem, esse filme também ali tem uma base calcada naquela premissa mesmo. E a partir dessa técnica, o Daerou então passa com a ajuda do detetive Bang Su tentar buscar informações o bastante para descobrir com quem e onde está o seu filho desaparecido há três anos. Tudo num ritmo muito frenético que acontece várias situações interessantes, cheias de reviravoltas, personagens que vão aparecendo no meio da trama, situações que vão se desenrolando. E se você se interessou em saber mais sobre esse filme, fica aí a minha segunda indicação lá no catálogo da Netflix. Já o terceiro filme, também de 2023, eu tô falando de Kyu Bokkson. Filme de ação coreana que traz como protagonista Kyu Bokkson, quase um trocadilho com o título do filme. Ela é uma mulher que deve ter ali por volta dos seus 40 anos, que é mãe solo de uma adolescente, ao mesmo tempo em que ela divide a sua vida com sua profissão, que é ser assassina de aluguel. Ela é uma verdadeira lenda no ramo, que é bem organizado. Não chega ali ao nível de organização John Wick, mas aqui os profissionais do ramo trabalham para empresas. E os freelancers, digamos assim, não costumam se dar bem nessa realidade, não. Tudo é bem organizadinho, todo mundo, digamos, fechado. Desde os 17 anos na profissão, Kyu coleciona grandes feitos em sua carreira, né? Mas o principal que ela gostaria de conquistar está escapando por seus dedos, que é a sua relação com a filha. E com isso, ela acaba resolvendo que talvez seja a hora de sair do ramo e desfrutar de uma vida, digamos, normal ao lado da sua jovem garota. A grande questão é, em sua última missão, ela acaba descobrindo uma informação que faz com que ela não conclua. E é a primeira vez que isso acontece na sua carreira. Então, como mandam as regras do meio em que ela trabalha, ao se recusar a concluir uma missão, ela acaba se tornando um alvo para os assassinos, tanto da sua empresa, quanto também das empresas rivais. E é aí que a gente vai ver essa mulher entrar em ação de verdade e somos brindados com boas sequências de luta que valem cada minutinho assistido. A mulher é braba mesmo. E não vai medir esforços para poder salvar ali a sua vida e, principalmente, proteger a da sua filha, que é o que mais importa para ela. Pois bem, meus queridos, essas foram as minhas três indicações de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Se já assistiram algum desses filmes, diz para mim nos comentários o que vocês acharam. Se não assistiram e resolveram assistir, talvez por causa das minhas indicações, depois volto aqui e falo o que achou. Seria interessante saber. E também, se você quiser que eu fale, que eu indique filmes de algum país, diga aqui embaixo qual país você quer ver ou fazer indicações de filmes nos streamings, beleza? Se você curtiu esse vídeo, dê aquela farsinha deixando o seu like, que ajuda demais. E também se inscreva no canal Se for Novo por aqui. É rápido e é de graça. Agora, se você já curte o meu trabalho e está sabendo que o canal foi desmonetizado, oh meu Deus, e quiser ajudar o sessão de aluguel, o mínimo que for, você pode fazer isso através da chave Pix, que está aparecendo na tela, que está aparecendo aqui na descrição, que é pixealuguel.com e você pode ajudar com qualquer quantia. E se junto você mandar uma mensagem, eu vou te agradecer em vídeo, lendo a sua mensagem e agradecendo. Isso foi uma ideia de pauta, eu também vou procurar realizar ali o seu pedido e desde já eu deixo o meu agradecimento. Galera, eu vou ficando por aqui, foi lindo, aquele abraço, até a próxima sessão, tchau.